Tô feliz, tô cansado, mas feliz, né, cara? A gente tá grog já, mas, pô, eu quero que essa coleta seja o mais rápida possível, cara. Sim. Porque cansa isso. Eu não tô na rua, mas assim, a administração, né, cansa aqui os caras. Lógico, lógico. Não, e assim, é interessante, né? A gente tava falando algumas coisas lá fora, detalhes que a gente não pode revelar aqui, obviamente, mas normalmente eu sou um cara mais pessimista, assim, só que eu tô ficando com um otimismo aqui que tá me incomodando, cara. Eu não tô acostumado a ser otimista. Não quero. É que, assim, eu me sinto, pela primeira vez, é que eu sempre quis, você sabe que a profissão que eu gostaria de ter era ser dono de uma equipe de Fórmula 1. Sério, eu tinha, assim, uma, com 10 anos, eu falei, pô, eu acho que não vou ser piloto de Fórmula 1 porque é muito caro, mas um dia eu for dono. Muito mais caro de ser dono da equipe de Fórmula 1. Isso que eu ia falar, mas... Mas, enfim, eu era de criança, né? Mas você sempre teve essa pré-disposição a comandar equipes, era o que você queria fazer. E tinha um lance que, assim, toda equipe toda não tem que lançar um carro, né, pro ano que vem. Então, assim, vamos lá, a Red Bull vai lançar o carro de 2024, logo mais. E aí existe toda aquela dúvida, quando eles vão fazer o shakedown do carro, que é quando os caras fazem os primeiros testes pra ver se tinha um novo carro rola. Então eles ligam, põem na pista e depois fazem os primeiros testes, tipo, carro é bom, hein, carro é bom. Então o que acontece? A missão é como se fosse um carro que a gente ficou lá projetando, nos computadores, tal, e a gente botou na pista ontem. E aí, tipo, tá, tem que regular a asa, tal, o motor não usou a potência total, tal, mas o carro é rápido. É, já deu pra ver que o carro tá bom. O carro é bom, tipo assim, ó, vai dar pra gente disputar a vitória. E isso é muito bom. E é engraçado que as pessoas, porque como a gente tem que fazer esses testes, que não são públicos, não são divulgados, as pessoas não têm noção da quantidade de testes e teses que a gente examinou, o que dava pra funcionar, o que não dava. A gente ficou um bom tempo antes de chegar onde a gente tá agora, né? Foi, porque foi uma operação, basicamente uma operação de coleta de rua. É uma operação jurídica, porque a gente tem que interpretar uma lei que é muito vaga em muitos termos. Sim. E aí a gente podia adotar dois caminhos, o caminho arriscado, tipo, vamos pro risco em tal e tal coisa, ou um caminho hiperconservador. A gente adotou praticamente em todos os caminhos ser hiperconservador em termos jurídicos. Sim, sim. Nós adotamos, a gente podia também, ah, vamos apostar tudo na internet. Não dá, não é assim que funciona. A gente foi muito, vamos apostar no método mais arcaico e a gente vai pegar o método mais arcaico e vamos deixar ele o mais moderno possível. Sabe o que a gente fez? É como se a gente tivesse comprado um barco à vela, de madeira, lá do Cristóvão Colom. Falou, ó, pra cruzar vai ter que ser com esse. Não tem outro meio, os casos não permitem a gente vai de avião. Ok, agora vamos botar um GPS nele, sabe? Vamos passar um Vedacity nos Bruns, sei lá, entendeu? A gente pegou um barco à vela do Cristóvão Colom, a vela não vai ser mais de pano, vamos fazer ela, sei lá, de tactile, sei lá. E você diria que ainda tem muito a ser ajustado? Ou a gente já tá meio que, ó, só pequenos ajustes aqui e aí vai? O lance é, o projeto é bom, então assim, a concepção é boa, então a concepção no geral não vai ser alterada. Então, o começo meio fio, o projeto do carro tá lá. Só que, vou pegar o carro do Fórmula 1, né? O carro de Fórmula 1, ele passa ao longo do ano por muitos desenvolvimentos e especialmente a parte aerodinâmica externa você consegue ver. Em geral também peças internas diminuindo de tamanho, você faz pequenos ajustes aerodinâmicos aqui, você vai tendo um processo evolutivo no carro. O nosso vai ter uma evolução muito grande, só que a concepção é a mesma. Ou seja, o que tá provado é, a tese que nós tínhamos vai entregar um partido pra gente. Acho que isso tá dado. E é uma tese que mistura concepções jurídicas, concepções de coleta, administrativas, uso de tecnologia. Então assim, a gente veio com uma concepção geral e essa concepção ela tá se mostrando verdadeira. Agora, todas as fases do processo vão ter que melhorar muito, mas a gente sabe que vai ter que melhorar. Sim, e eu acho que a gente entrou muito nessa batalha aí na hora certa. Porque se tivesse sido antes, o MBL não tava estruturado o suficiente. Se esperasse mais, o Renan falou da legislação eleitoral. Além dela ser muito complicada, às vezes muito vaga, ela também altera muito. E ela sempre altera pra dificultar, nunca pra facilitar. E eu acho que no Brasil, a criação de partido é uma coisa meio Indiana Jones. É aquela, a porta tá indo assim e você tem que passar por baixo, senão fechou e acabou. Entendeu? E a gente tá indo lá, pulando e... Nossa, é verdade. E se enfiando ali e rolou. É verdade. Porque depois, meu... Assim, a gente entrou com a lei atual. Sim. Agora, gente, agora qualquer um que queira fazer, vamos dizer, um partido e se alterarem as leis, antes o cara vai ter que ser, né? Então, a gente tá na lei até o que não é a melhor das legislações, mas eu tenho certeza que não é pior do que a próxima. E o TSE vai... Acho que eles vão ficar felizes porque, como a gente tava falando lá fora mais cedo, a gente tá fazendo uma parte do trabalho deles até, né? Exato. A gente tá fazendo coisas aqui, mandando tudo bonitinho, do jeito certo. Os caras vão gostar. Eu também acho que, assim, a parte burocrática e administrativa do tribunal, ele vai ter um tipo de relação conosco que ele não teve com nenhum outro partido em formação. Nenhum. É porque eu vi você falando uma vez que nenhum outro partido, na hora de ser formado, foi consultar o TSE e o TSE, eu fiquei surpreso com isso, porque naturalmente seria o mais óbvio, né? O mais evidente é você fazer isso primeiro, né? É, mas não. Aí os caras vão indo no meio do caminho. Realmente no Brasil é tudo a... Tudo assim... Vamos que vamos, né? A gente foi antes, consultou, ó, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso pode, não pode, a beleza. Aí, depois de saber o que pode e não pode, ó, vou fazer isso. Os caras, ok, isso tá permitido. Isso, ok, legal. Pô, não tínhamos pensado nisso. Interessante, legal, bacana, tal. Ok. Agora uma coisa que eu gostaria de instituir, é... A gente não é obrigado a fazer isso, não existe nenhuma obrigação legal. A gente entregar reportes pra eles sobre o método. É isso. Entendeu? Ó, tá aqui, tá entregue. Ah, se esses poupes vão pegar, eles vão jogar no nicho. Pode ser que jogue no nicho, mas eles vão ter um tipo de acompanhamento que é importante, inclusive porque esses caras estão interessados também em melhorar o método de formação de partidos, sistematizar e tal. Então a gente tá entregando algumas inovações que vão ser muito bem-vindas. Você achei? Porque eu não sei, eu acho que o interesse deles é mais fechar o cerco mesmo no que tem pra evitar a criação de novos partidos. Não, mas eu não tô falando do... Eu tô falando da equipe. Ah, tá, entendi. As pessoas que trabalham no TSE. Entendi. A parte de tecnologia, esses caras... Ah, assim, isso é total de interesse deles. É, é total. Então eles acham interessante, eles acham intrigante, eles estão curiosos pra falar pô, olha só, ninguém fez isso. Eu acho que vai ser mais uma fonte de estudos acadêmicos vai ser a missão. Com certeza. Gigantescas. Com certeza, tanto que assim, eu penso se der certo em pouco tempo a missão, a gente fazer um livro sobre isso. Então, eu tô fazendo um mestrado agora que é em direito político e econômico e eu ainda não decidi a tese que eu quero fazer, mas eu penso em fazer algo focado na missão. Que inclusive pode ser utilizado por nós depois também. Sim, muito bom. Boa, muito bom. Só que eu ainda não... Inclusive me ajudem aí no chat. Se vocês tiverem uma sugestão, eu tô aceitando, viu? Aqui ó, você precisa ter essa revista, tá? Eu vou dizer pra você, cara, a valete da trans, talvez seja a valete mais polêmica e a mais histórica que nós fizemos. É muito boa. Agora, a valete mais importante, eu acho que até agora é essa daqui. Que essa daqui diz respeito a absolutamente tudo aquilo que a gente precisa saber e mais, isso aqui é exatamente aquilo que a gente quer fazer. A gente quer reconstruir a direita. Eu não sei quem lembra aqui, em 2016, 2017, cara, ser de direita era uma delícia, irmão. Você não perdia nada. Se eu fazer um comentário contra alguém de esquerda, meu irmão, era assim, era 200 vezes mais lá que no teu. Não tinha ataque amigo, não tinha fogo amigo. Era todo mundo contra o PT.